E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, estamos indo passear, graças a Deus, a tropinha que está aqui de ver. Todo mundo se escondendo, enrolado. E agora estamos abastecendo aqui, rapaziada, para pegar a viagem. Mandei abastecer ali, encheu o tanque, véi. Só pedi o vento. Mas estamos juntos, família. Se Deus quiser, já já nós vamos estar filmando um pouquinho da pista, né? Para vocês. Então, estamos juntos, rapaziada. Está dormindo já. Então, família, já já a gente mostra mais um pouquinho aí, beleza? Espero que vocês curtam aí de coração, família. Eu estou um pouco parado aí sem postar vídeo, mas, mano, é muita correria final de ano. Estou trabalhando 24 horas por 24 do dia. Então, já já. Até já já. Oi? Eu queria encher o tanque, véi. Só que realmente encheu. Não sei, véi. Eu abaixo de R$650,00 e já encheu o tanque. Acho que eu já estava andando com o tanque cheio, rapaziada. Então, foi isso. Então, agora partiu. Agora viajar, rapaziada. Espero que vocês gostem da rede, família. Então, bora dar chave no bichão aqui, ver se ele pega agora com o tanque cheio. Eu nem queria encher, mas encheu. Oi, coisa boa. Partiu. Aqui, cheguei na mais uma cidade turística aqui para o canal Arlan Vlogs. Ué, muito top, família. Ué, tem uns bagulho. E ali é bem uns casulos, né? Bem uns casulos. Partiu viagem de novo, família. Tá chovendo aqui, então eu tô com muito cuidado aqui na BR. Muito cuidado mesmo, porque eu sou um motorista muito profissional. E a habilitação tá com 50 anos. Ah, é um bicho, um bicho correndo ali, ó. Acho que ele foi um tatu. Um tatu. Não fui. Morreu. Uma eternidade depois. Então, rapaziada, acabando de chegar em um dinheiro do Palmares, família. Nossa, eu tô tomando até o cafezinho aqui, que eu tava com meio com sono. Vai, mano. Olha que negócio massa, família. Vai a tropinha aqui, ó. Tanto dormindo, minha filha. Tanto de acordar, feito doido. A pessoa vai dormir um pouquinho. Eu tô dormindo. Então, parte. Eu tô dormindo, minha filha. Eu tô dormindo, minha filha. Então, rapaziada, acordamos nesse instante, família. Nós não gravamos ontem quando chegou, porque eu tava muito cansado na primeira vez que viagem. Então, eu tava muito cansado aí. Mas foda. Mas, tamo junto, família. Levantamos nesse instante. Tomemos um banhozinho. E agora, tamo aqui, passeando um pouquinho. Outro dia, quando nós chegamos, ainda nós foi brincar aí. Já, já, gente. Mostra um pouquinho aqui, rapaziada. Eu fui na quadrão, tava tudo alagado. E agora, começou a chover. Do nada. Ali tem um ponto de ônibus. Tamo junto. O Zé Maria tá aqui, passeando aqui. Ai, o Zé Maria. Só de boa. Acho que o clima gostou isso aqui logo de manhã. É, ó. Por quê? Já, já. Já, já não, né? Acho que mais tarde a gente vai lá na quadra. Bateu uma bolinha. Eu tô batando igual a outra que eu vou colocar tudo aí. É aqui, ó. Mas, graças a Deus, a viagem foi boa demais. Tá bom demais. Só tenho a agradecer mesmo. Ai, ai. Agora é cansativo. Porque eu nunca vi, não. Vou levar a Bela pro parquezinho mais tarde. Pra ela brincar um pouquinho. E só de boa. Mas hoje estamos aqui, ó. A galera todinha. Nós estamos aqui na feira aqui de Maceió pela primeira vez. Muito bonito aqui, ó. Uma banana. Banana. Ó, aquela ali tá muito bonita ali, ó. Ó que coisa linda aqui, ó. Banana. Fruta aqui é o que mais tem, ó. Que torna linda aqui, ó. Muito bonita, né? Isso aqui é a feira de Maceió, minha gente. Pela primeira vez aqui em Maceió. Ali é o Arlan. Aí, galera. Aqui, ó. Nós estamos hoje aqui, ó. Comprando frutinha aqui, ó. Em Maceió. Pela primeira vez aqui em Maceió. Tomando aqui essas bancas lindas de banana, de abacaxi, da uva. É só o que mais tem aqui. Daqui a gente vamos partir pra praia. Estamos já quase no final aqui da feira. A feira maravilhosa aqui, ó. De tudo tem, ó. Tem doce, tem fruta. O que vocês quiserem aqui, ó. Aqui tem, ó. Tem ovos. Tem legumes. E muita gente também, viu? Tem muita gente aqui também. Tem muito legumes. Aqui é os guardas aqui, ó. A municipal aqui, ó. Muita melancia, ó. E, bom, gente. É até só aqui mesmo, viu? Porque se for pra eu ir até o final da feira, tá mais longe. Bora voltando aqui, ó. E a galera aqui do YouTube todinha aqui, ó. Muito bonito, né, gente? Então, rapaziada, como vocês puderam ver aí, rapaziada, a minha cunhada gravou um pouco da feira aí. Mano, eu tava fazendo compra, não deu nem tempo. Eu também nem pensei, nem imaginei de gravar, mas tá tudo certo. Ali tem uma feira das bicicletas, venda bicicleta, tudo, moto, tudo, peça. Aí, mano, é legal demais. E é todos os dias aqui, rapaziada. Tem essa feirinha aqui de frutos e verduras. E agora nós vamos partir praia, família. Então, espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí. Tamo junto, é nós, rapaziada. Tá todo mundo aqui preparado pra descer pra praia agora. Três dias depois... E partiu casa agora, rapaziada. Tô pegando o beco pra casa. Adeus, Marcel. Olha lá, ele já tá aqui dormindo já. Dormindo, chico. É ruim demais, mano. São horas e dez. Mas vamos embora, se Deus quiser. Partiu, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.